Pessoal, quero chamar a atenção de vocês rapidinho aqui, só um minuto. É, amanhã, vocês sabem que é um dia muito especial, é o dia das mães. E eu e o Matheus, nós saímos de casa hoje e fiz vontade de homenagear as mães. Então, porventura, há alguma mãe aqui dentro que precisa ser homenageada por essa música, tá bom? Música Pessoal, quero chamar a atenção de vocês. Deus sabe. 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 E quanto você é especial pra ele A geração 148, ela é um grupo de jovens da igreja E nós esperamos que você amanhã tenha o dia das mães mais especial da tua vida Eu tenho um texto que eu gostaria de ler aqui da Bíblia pra você agora Que diz assim ó, Salmo 37, verso 4 Alegra-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração Quantos desejos há no coração de uma mãe, não é verdade? Que Deus possa responder a esses anseios e a esse desejo E que você possa ser uma mãe muito feliz Que Deus abençoe, é o nosso desejo, amém